A forma de fazer política realmente afeta a vida de todos. É preciso trazer para as prefeituras, para as câmaras municipais, o jeito feminino de desenvolver projetos, de realizar políticas públicas. É preciso enxergar as pessoas e responder às suas necessidades. Adotar políticas sociais que acolham e eduquem nossas crianças e adolescentes. No PMDB, o trabalho da mulher tem espaço e faz a diferença.